Eu quero partir de manhã, eu quero seguir a estrela Eu quero sentir o vento pela pele, um pensamento me parar Uma louca tempestade Eu quero uma lua plena, eu quero sentir a noite Eu quero olhar as luzes que teus olhos não me têm deixado ver Agora eu vou viver Quero ser uma tarde gris